Oi Bela, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa capinha linda de batata frita e essa camiseta aqui de unicórnio também fui eu que estampei. Então no vídeo a seguir aí, os próximos vídeos eu vou postar como fazer o passo a passo dessa camiseta também. Se você quiser aprender, deixa aí nos comentários pra mim que eu vou saber e vou postar o vídeo pra vocês, ok? Mas antes de ir para o passo a passo, eu quero mandar aquele beijo para a Kayore e a Masaki eu não sei se é assim que pronuncio o nome dela, tá? Mas é essa moça linda que está aqui atrás ela completou 18 anos no dia 26 de julho, então eu quero mandar os parabéns pra ela agradecer por ela acompanhar o meu canal também. Então agora vem assistir o passo a passo comigo Primeiramente você vai fazer o molde da capinha, daí você vai fazer duas partes de baixo, tá? Tem o molde normal, você vai fazer mais uma parte de baixo a parte, igual eu estou mostrando aí no vídeo Daí é importante que o molde principal você corte a parte da batata um pouco maior pegando assim a parte da bandejinha onde a gente põe as batatas, do jeito que eu estou mostrando ali vai ficar praticamente duas partes de baixo e a parte da batata ficará um pouco maior Daí logo pra frente vocês vão entender o porquê disso. Estou mostrando certinho aí pra não ter erro, tá? Daí vai ficar as duas partes certinho, tá vendo? Ficou duas partes Daí as duas partes de baixo iremos fazer em EVA vermelho e a parte da batata em EVA amarelo Aí eu já cortei, ó, já ficou duas partes de baixo, sendo que uma parte ficou maior do que a outra Daí vocês vão entender aí o porquê, ó Eu vou encaixar a parte amarela da batata certinho na parte que ficará aí embaixo, vermelha E depois uma parte vermelha por cima Por que que é importante fazer isso? Pra que não fique afundada a parte da caixinha Da parte vermelhinha, que é tipo uma caixinha da batata, pra não ficar afundada pra baixo Então é importante vocês fazerem isso Agora eu só vou fazer uma marcação de caneta, de lápis, o que vocês preferirem aí Pegando a minha parte de baixo Marcando pra mim na hora que eu for colar Pra não ter erro, pra não colar errado Então vocês pegam e façam a marcação pra saber aonde dá a parte de baixo aí Onde você vai colar ela certinho, porque daí assim não tem erro Agora eu vou pegar uma cola para EVA E vou colar as partes vermelhas na batata frita Seguindo a marcação que já foi feita Daí a primeira parte eu vou colar a parte que dá certinho mesmo do molde Como se eu tivesse cortado só o molde normal Daí a parte de cima certinho E aí 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 Agora eu vou pegar a outra parte ó E vou colar A parte vermelha com a parte vermelha Vocês vão ver aí que daí vai ficar certinho O nível vai ficar bem certinho assim Daí assim na hora que eu for colar no celular Não vai ficar uma parte nem mais alta e nem mais baixa Pra dar Pra igualar Então por isso que é legal fazer essa parte de baixo Duas partes de baixo tá Daí eu encaixo certinho Porque a parte da batata ali amarela ó Vai encaixar certinho com essa parte vermelha que eu coloquei Aí no vídeo vocês conseguem entender certinho Daí ficou já assim A parte da batata Agora iremos pegar duas tirinhas Uma vermelha e uma amarela Da largura do celular tá Daí vai ficar Metade do celular vai ficar vermelha e metade amarela É importante deixar sempre menor Porque na hora que a gente for colar Daí depois pra ela ter Pra ela esticar pra entrar no celular Pra assim ela não soltar Pra sua capinha ficar bem firme no celular Daí vai ficar assim E vocês vão medir no seu celular aí Essa tirinha ok Daí é bem fácil de colocar ó Fica certinho Agora eu cortei várias tirinhas de EVA amarelo Para fazer as batatas Pra deixar a nossa capinha mais natural Daí também eu vou colando assim Desordenado mesmo Vou só colando Essas tirinhas Pra ficar legal assim Bem soltinha mesmo Com a cola para EVA Que eu colei mesmo Daí agora eu só vou dando o acabamento Cortando assim melhor as batatas Deixando ela mais bonitinha Assim mais arrumadinha Daí você vai cortando da maneira que você desejar Se você quiser Você pode até acompanhar o molde da batata mesmo Que eu acho que fica melhor Você acompanhando o próprio molde da batata Daí vai ficar bem certinho a sua capinha Pronto Já ficou assim Agora você vai proteger o seu celular Pra não ter perigo de derramar cola nele Então é importante você colocar esse papel aí Esse plastiquinho Pra não danificar o seu celular Ok? O celular está embaladinho Eu vou colocar as duas tirinhas Já que já foi colado Tudo certinho Agora vou pegar a parte onde a gente fez a batata E vamos pegar e colar Essa batata na tirinha Que está no celular Daí eu vou usar a cola quente Pra mim estar colando Daí vocês vão acompanhar aí Que é muito simples de colar E aí Tchau, tchau. E já vai ficar assim a nossa capinha, muito fácil de fazer, encaixa certinho no celular. Eu testei, ficou bem certinho. Agora, eu vou fazer o furo da câmera e o furo do carregador também. Se você tiver uma capinha, vai facilitar muito pra você fazer a marcação, mas se você não tiver, tudo bem. Aí você vê mais ou menos onde fica a sua câmera e faz aí o furinho, ok? Daí, pra você furar, é bom você usar o estilete, que fica mais fácil pra você cortar. Mas se você não tiver, usa a tesoura mesmo. Eu já terminei, já fiz os meus furos. Daí, pra dar o acabamento na lateral, eu peguei um EVA bem fininho e passei em volta, ó. Daí, deu um acabamento bem bonitinho pro furinho da câmera e o furinho do carregador. Agora, a gente vai pegar um pedaço de EVA amarelo pra gente fazer aquele, tipo aquele M, né? Da batata, mas você pode fazer o sempre que você quiser. Você pode fazer um coração, escrever o que você quiser. Eu fiz só um M mesmo. E aí, vocês fazem o que você achar melhor. Daí, é bem simples. É só você ir passando a cola no formato do M e ir posicionando o EVA, que já vai ficar bem certinho. E aí, já ficou assim. Agora, pra finalizar, só iremos contornar as batatas e a caixinha que está a batata, para ficar mais bonitinho, para dar um detalhe melhor, né? Mas isso é opcional também. Se você não quiser, não precisa. Mas eu achei que ficou mais bonitinho. E a nossa capinha ficou assim, muito fofa, fácil de fazer e ainda protege o seu celular. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like pra mim aí embaixo. Eu vou ficar muito feliz. Também não deixe de se inscrever no canal, para sempre estar recebendo dicas novas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, belas! O ideal de hoje é para ensinar a fazer essa camiseta aqui. Olha que fofa. Com estampa de balancia. Uma técnica muito fácil. Se você quer aprender, venha comigo. Com vocês podem.